Música Pois é rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo pelo título Eu tô muito indeciso sobre ser ou não ser espadachinha aqui no Blocks Fruits, tá ligado? Porque tipo assim, mano, eu já tive as maiores frutas OP do jogo A única fruta que eu não tive ainda foi a Dragon Tipo, mano, querendo ou não, a Dragon é pesada, tá ligado? Ela é fruta do Kaido, fruta do Dragão, tá ligado? É fruta Zoan, e tipo, é uma fruta que eu não tive E é a fruta que eu não tive que é a melhor do jogo Então eu tô cansado já de ser fruta, usuário de fruta Eu tô querendo ser espadachim, comprar a Yoro, que é 1200 Robux, se eu não me engano, tá ligado? E como eu faria isso, tá ligado? Tipo assim, eu tenho uns Robux na minha loja do Roblox Caso você não saiba, eu vendo roupas de Roblox E tá aqui na descrição a minha loja E o que acontece? Eu tenho uns Robux lá guardaram Se pá, dá pra me comprar uma espada, tá ligado? Que se chama Yoro, que é do Mihawk O espadachim mais forte de One Piece, gente Então o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo direitinho Eu sou usuário de fruta e já tive as frutas mais OPs do jogo Então tipo assim, meio que eu já cansei de ser usuário de fruta E agora eu quero ser espadachim Porque é uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tive Nunca fui até hoje, tá ligado? Então, ó, eu tenho essa triple katana aqui Que é a 3 espadas do Zoro, tá ligado? Ela é a espada do Zoro Ela é muito difícil de conseguir Então aí, ó, se liga Eu tenho ela aqui, ó, se vocês estão vendo aí com haki Ela fica bem mais top Eu tenho essa e também eu tenho chance de comprar Yoro E por que que eu quero ser espadachim? Por causa que eu já falei Tô cansado já de ser usuário de fruta E meu objetivo agora É só ter uma última fruta Pra ver se eu cansei ou não cansei de ser usuário de fruta Que no caso a fruta que eu quero é a Dragon A minha fruta favorita que eu já tive aqui no One Piece No Blacks Fruits Foi a fruta da Dogi, tá ligado? Que é a Moshi Moshi no Mi Que é a fruta do Katakuri Que é na tripulação da Big Mom Então ela é uma fruta, tipo, mano, ela é muito OP Então ela foi a melhor fruta que eu já tive Em segundo foi a Control Que é do Traufagar Lau Que ela se chama Opi Opi no Mi E ela é a fruta do coração, tá ligado? O cara faz o Run No caso o Lau Ou aqui no mesmo no Blacks Fruits O cara faz o Run Que é uma área E nessa área que ele faz Ele, tipo, ele evita sair dela E ele faz o que quiser com você lá dentro Então basicamente seria isso Minhas frutas que eu mais gostei E atualmente eu tô com a última fruta que foi lançada no jogo Pra... A última fruta que foi lançada no jogo Pra despertar Que é a Gorogoro, eu acho Que essa aqui é do Barbar... Não Essa aqui é do Enel Tá ligado? A eletricidade Ela é do raio, olha aí, ó Se liga Tá ligado? Então basicamente Essa aqui é a minha decisão Então, mano, vamos fazer o seguinte Vamos lá pra minha nova ilha Porque eu tô na Ilha do Gelo Eu quero muito ir lá pra poder, tipo, ver Como é que tá minha quest e tal Porque faz muito tempo que eu não vou lá Então deixa eu pegar aqui meu bote Aí, boa Eita, calma aí Deixa eu subir aqui Nice Fechou Tá Então agora, rapaziada Se liga, mano Eu vou... Mano Eu vou lá na minha Ilha do Gelo Que é a Ilha do Alkid Ah, tem o Sia aqui, véi Spawnou um Sia no bagulho Pra quem não sabe Isso aqui é Sia Isso aqui é Monstro do Mar, tá ligado? Tipo assim Eu matando um bicho desse Tem chance de dropar o... O negócio que invoca o Barba Negra Só que tem chance de vencer a Fake Tipo assim Monstro do Mar Fake Aí tem o Monstro do Mar Real Aí o Real Às vezes dropa Às vezes não dropa Então eu nem vou dar atenção pra esse cara aqui, véi Tá ligado? Tô louco Deixa eu ver aqui, beleza Se não me engano a minha Ilha fica pra cá, véi Eu comprei esse barquinho aqui com o Robux Que é a Game Pass Ela é muito rápida É o Foguete, tá ligado? O nome dele Então tipo assim Deixa eu seguir nessa direção aqui Ou também eu tenho duas opções, gente Que é o quê? Se é espadachim na minha conta secundária Porque pra vocês que não sabem Eu tô fazendo uma série de Blocks Fruits No meu canal Não, no meu canal, ó Na minha conta secundária, tá ligado? Que se chama Nubia Pro, sério Então eu tô fazendo lá E lá eu não sei se você é espadachim ou não Então eu tô tipo Tô bem indeciso com essa parada Então deixa eu seguir reto aqui Porque a minha Ilha fica lá no fundo Eu tô na Ilha do Alquí De Almirante da Marinha Ex-Almirante No caso, hoje em dia Ex-Almirante da Marinha Ele tem a fruta Rie Renomi Que é a fruta do gelo, tá ligado? Tipo A fruta dele Eu gosto pra caraca Só que tipo Comparando com O cenário atual de Blocks Fruits Onde tem várias frutas Eu prefiro outras, tá ligado? Então a gente tá aqui em Punk Hazard Que a Ilha é metade lava e metade Metade fogo e metade lava Não Metade fogo E metade gelo, tá ligado? Que foi aqui que aconteceu A briga entre o Akaino E o Alquí Olha lá Minha Ilha é aquela última lá Nossa, velho Não, calma Eu tô bugado, velho Calma Ah, minha Ilha é lá no fundo Porque tipo assim A gente tá no update 15, né? 15 ou 14 Acho que é o 14 No update 13 Veio aquela Ilha lá no fundo Que eu tô atualmente Que é level 1410 Que eu tô no meu level E essa aqui é level 1500 Pra vir pra cá Que é o último update que teve Tá ligado? Então deixa eu seguir reto aqui Porque fica lá no final Essa ilha Tipo Mano, se eu tivesse com meus outros barcos Eu estaria nem na metade ainda Porque esse barco aqui é bem rápido Então tipo Eu tô bem Contente que Ah, mas a minha vida tá baixando A vida do barco tá baixando Por causa que o Cia Quase quebrou ele Tá ligado? Tá É, tamo chegando aqui de boa Aqui é a ilha do Onde invoca o Ali é a ilha onde invoca o Barba Negra Que eu acho que é o boss mais difícil Do Lockstreet Depois do Lau Tá Tamo chegando Falta Mano Acho que Agora sim Eu acho que eu já vou a pé Porque o que? Lá naquela Na última andar do castelo Fica o boss, tá ligado? Que é o Alkid Então vamos ver se a gente consegue Fazer ele já hoje Mas eu acho que não A gente tá numa quest Muito desnecessária, tá ligado? Tipo, é uma quest muito random Vou fazer aqui, ó Vou ver aqui onde fica a quest mesmo Lá no final, né? Segue aqui Tá Mano Cadê essa? Aqui, ó Boa, achei Tá Vamos ver qual quest a gente consegue fazer A gente consegue fazer o Amelite de Gelo? Não Ah, consegue Level 1400 a gente faz ele Nice A gente consegue sair daqui Level 1430, se não me engano Level 1430 a gente consegue sair daqui Tá Segue aqui, ó Beleza Ativa o meu Haki Meu Haki da Observação Ah, ele não tá aqui Caraca Ele não tá aqui, véi Caramba Se ele tivesse aqui seria bem top Porque a gente mataria ele rapidão, tá ligado? Não rapidão Porque ele é um boss Eu nunca matei ele sozinho, eu acho Então ele deve ser bem dificinho Tá ligado? Então É Nosso poder aqui no Blocks Frutição aqui Deixa eu ver, ó A gente tem aqui Corpo a corpo Level 1351 Defesa 1415 Fruta Blocks 1450 E véi Calma aí Deixa eu upar um pouquinho aqui, ó Aí, ó E Beleza E mano Tirando isso Eu tenho aqui, ó Super Human Que é o estilo de luta Mais forte do Novo Mundo E tem aqui A fruta Borburinho Que é a fruta do Enel A última fruta que foi despertada Tem uma Essa Essa arma aqui do Ben Beckham A Triple Katana do Zoro Que eu ativo no Haki E ela fica brilhando Tenho também o Kazak Escuro Que é o item mais raro de pegar no Blocks Frutição Que é a do Barba Negra E tem o negócio da minha raça Eu sou Mink Mink V3 Então eu tenho esse negócio aqui Que é da minha raça Então eu corro mais rápido Faço os negócios tudo com ele, tá ligado? Então É Basicamente É isso, gente Se eu vou me tornar espadachim Ou não Comenta aqui embaixo Mas eu Porque, tipo assim Eu já tô cansado de ser usuário de fruta Tá ligado? Tô cansado de ser usuário de fruta Porque, tipo assim A minha última experiência com fruta Vai ser a Dragon Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou virar espadachim Na minha segunda conta Se eu Tipo, eu vou ver direitinho Mas Tô falando suposições, vai Eu vou ser espadachim Na minha segunda conta Onde eu faço a série de Nubia Pro Tá ligado? Que eu saí de assim, de anão E Quando eu virar espadachim lá Se eu virar, no caso Eu vou continuar sendo fruta aqui Tá ligado? Porque eu quero ter minha última experiência com a Dragon Porque eu nunca tive ela Então eu acho que ela deve ser muito foda Tá ligado? Porque, tipo assim Só falta ela Se ela for ruim Eu vou acabar com a minha experiência de Blocks Frut E vou acabar virando espadachim Pra ver se é bom, véi Porque É uma coisa que já tá enjoada pra mim Ser fruta Então Eu vou pegar a Dragon Vamos manter esse negócio Tá ligado? Vamos conseguir manter A Dragon Esse projeto aí De pegar a Dragon Mas a gente pega A gente continua sendo Usuário de fruta Até quando a gente quiser E vira espadachim na conta secundária Se tudo der certo Não sei Independente do que vocês gostarem também Então É isso Espero que tenham gostado É nóis Falou e fui Tchau 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 Tchau